Acho que o Herói também pega na seleção nacional, num país onde a relação com o futebol sempre foi uma coisa apaixonadíssima. Sim, em todo lado é. Em todo lado é, mas aqui a dependência afetiva que Portugal tem do futebol é imensa. A dependência da sua seleção, o tentar inclusivamente comatar pequenos desaires da vida pessoal num sucesso do futebol, tudo isso agora lhe cai em cima, não é? É muito grande e eu acho que até é perigosa e, em algum sentido, até eu gostaria de chamar a atenção que às vezes uma seleção nacional não é o país. Uma seleção nacional não é a história de um país, não é a cultura de todo um povo. É preciso ter algum cuidado na forma como às vezes exaltamos o sentido de representar o futebol português, com ligar isso à cultura, à história. Nós somos muito mais do que isso. Portugal não pode ficar ao sabor de uma vitória ou de uma derrota de uma equipa que representa só o futebol. Mas é bonito e é interessante e é fantástico que quando nós sentimos e vestimos aquela camisola e o Wynn toca, é uma sensação de orgulho, que aquilo que eu dizia são os namorados, os amigos, a mulher, a família, os filhos, a nação toda. E esse sentimento, olha, é como eu estou agora, a gente arrepia-se quando esses momentos chegam. Mas o que nós não podemos é, digamos, exagerar às vezes um sentimento de, pós um jogo de futebol, a nação perder o sentido, enfim, daquilo que é a sua cultura, a sua história, o seu futuro, o seu sentido até de unidade nacional, só porque, enfim, neste ou naquele jogo não estivemos tão bem. Isso é perigoso. E depois, pois todas estas expectativas recaem sobre a pessoa do selecionador nacional. A experiência que eu tenho é interessante. É que o lugar de treinador da seleção, eu tive o privilégio, esta é a segunda vez que estou na seleção de Portugal, treinei os Emiratos, estive na seleção dos Estados Unidos, da África do Sul. É uma posição fantástica, mas também se pode tornar, em alguns momentos, um homem contra a nação e a nação contra um homem. Em que momento é que está agora? Eu penso que estamos num bom momento, apesar de tudo. A seleção nacional fez um jogo bonito, foi um jogo aguerrido contra a Finlândia, uma equipa que não era fácil. Eu acho que a maioria dos adeptos entendem e percebem e sentem aquilo que nós estamos a fazer. Há quem diga que a vitória foi by the skin of the teeth, pela pele dos dentes. Não, mas olha, sabe-me, desde 1990 que nós temos uma história difícil contra a Finlândia. Nada é fácil em futebol. E, curiosamente, as duas vitórias que tivemos contra a Finlândia, foi uma comigo 1 a 0 aqui há uns anos atrás e agora esta última, porque perdemos 4 a 1 vezes e empatámos 2 vezes com a Finlândia no meio destes jogos. Portanto, o que é mais importante é que, da equipa nacional do Algarve, resultou uma exibição bonita, aguerrida, alegre, com muito entusiasmo, com um espírito e um sentido coletivo, que é aquilo que nós queremos ver sempre na seleção. Falta dos dois balneários que o senhor teve, no Algarve e no Brasil. O Brasil foi um jogo difícil para nós. Um jogo em que os jogadores não tomaram com muita atenção com aquilo que realmente representava jogar contra o Brasil. E teve dois momentos que são, para mim, muito difíceis de explicar às pessoas. Teve um momento até estarmos a ganhar e a jogarmos bem até aos 23 minutos. E teve ali um momento de deslumbramento. Repara, a Argentina, na final da Copa América há dois anos, teve também uma posição mais ou menos parecida com a de Portugal e uma atitude parecida com a de Portugal e perdeu num jogo oficial 3 a 0. Não se pode pensar que nós vamos, no Brasil, ganhar 5 ou 6 a 0 ao Brasil fora de casa. E houve ali um momento de falta de maturidade, de discernimento tático, de frieza, para transformar aquele momento crucial do jogo onde estávamos a ganhar e onde estávamos a dominar o Brasil, num momento assim um pouco mais esperto, mais matreiro, e tirar partido dessa vantagem e não deixar os brasileiros. Foi um bocadinho, digamos... Aqui no Algarve. Nós embriagámos um bocadinho com a vantagem e com a maneira como estávamos a jogar. Mas eu acho, encontrei o querido João Pinto, capitão da equipa, e ele dizia-me, mista, este resultado vem no melhor momento para a seleção nacional. E eu creio que... Pela negativa? Não, pela positiva, porque... Este resultado do Algarve? Não, o resultado do Brasil. Do Brasil? Sim. Pela positiva? Pela positiva. Porque ele dizia e chamou... Porque às vezes estes momentos são um alerta. É como um disputador tocar e aos jogadores, à equipa, a todos nós, dizer... É o momento de refletirmos... Mas que duríssimo toque. Como é que o míster se recompõe depois de uma coisa daquelas? Eu tenho evitado as caipirinhas, para dizer a verdade. Tenho evitado até frequentar os torrentes brasileiros. Eu agora gosto muito de rodízios. Mas há sempre que, nestas alturas, tentar transmitir aos jogadores, mesmo que as lições sejam duras, sejam difíceis, um espaço de aprendizagem e de progresso. E tirar sempre partido daquilo que é cada jogo. Ganhando ou perdendo. Porque às vezes também quero lhe dizer uma coisa... Fizeram assim uma sessão de reflexão. Que muitas vezes em futebol, um dos momentos mais difíceis em futebol, às vezes, é o ganhar. Porque às vezes o ganhar, fácil, também nos cega. Também nos cria a ilusão de que tudo está bem e que nós, às vezes, não somos capazes de refletir tão claramente. Há até uma ideia tradicional no futebol que dizia assim, equipa que ganha não mexe. Sabe o que é que isso tem conduzido a maioria das equipas? À rotina. Da rotina ao abaixamento e depois ao em sucesso. Portanto, há que ser sensato. Agora, foi uma lição dura para nós. Foi. Que não se vai repetir. Não pode. Não podemos, de outra circunstância, tornar a fazer um jogo como este, como o Brasil. E, sobretudo, concentrarmos naquilo que é positivo. Naquilo que são os valores e os princípios, os comportamentos e os jogadores que nos garantem chegar ao sucesso. Eu tenho aqui um elemento de notícia de hoje, de resto, que recolhi há pouco. Manoel José, um legacy. Diz que se o senhor insiste nesta segunda área do mandato que tem, renovar a Seleção Nacional, torná-la mais viva e dar-lhe continuidade com novos valores, se renovar não se qualifica. Diz quem? Manoel José. É uma opinião. Uma opinião como outras. Acha que são conciliadas? É uma opinião como outras opiniões. Aliás, falando dele e do Nelvingada e desses treinadores todos, como eu estive nos traseiros, aproveito para desejar as maiores felicidades, porque é muito importante para nós no futebol português que eles continuem a fazer bem. E tem feito um trabalho excelente. É importante desejar as maiores felicidades para todos eles, mas é uma opinião como outra qualquer e eu acho que houve outras opiniões que estão também muito ligadas ao futebol português e intimamente ligadas e que tiveram uma expressão, se calhar, contrária àquilo que ele disse. E, portanto, há que ouvir e respeitar como o maior dos mesmos. O senhor acha que é possível esta sua linha de renovação? Não, é difícil. Não, não, eu vou lhe dizer, é difícil. Eu tive a experiência várias vezes. É a convocatória do Eliseu, do Gonçalo Brandão, do Orlando Sá. Não é fácil. É um trabalho difícil. É um dos trabalhos mais difíceis de um treinador quando ele se vê na necessidade. E eu tenho a certeza que o Manuel José sabe do que é que estou a falar. Estive no Sporting, estive no Benfica e sabe bem o que é ter que ganhar títulos e ter que comprar jogadores e ter que, 15 dias depois, começar a ganhar. Portanto, isso não é uma experiência que não é só dele, é de todos nós. É dos momentos mais difíceis para um treinador quando nós temos, por isso eu lhe dizia ao princípio, herdar uma equipa sem uma herança de resultados é muito melhor do que herdar uma herança de resultados sem equipa. Porque este caminho de, ao mesmo tempo, cumprir com as obrigações do sucesso e ser capaz de preparar a equipa para o sucesso, aliás eu queria lhe dizer uma coisa, falou-se muito e está-se abusivamente a utilizar a palavra renovação. Eu preferia utilizar a palavra preparação. Porque, repara uma coisa, quando nós chamámos os jogadores para jogar a dupla jornada Albânia e Suécia, aleijaram-se da equipa principal seis titulares. O que é que se espera de um treinador da seleção nacional responsável? Que depois dessa experiência fique debaços cruzados à espera que em nenhuma outra circunstância se alejam os jogadores? Veja agora, o Simão e o Ricardo Carvalho não puderam dar o seu contributo à seleção. Portanto, eu prefiro falar em preparação, dar oportunidade aos melhores jogadores de estarem aptos a que, se for necessário, estarem dentro do campo, saberem o que têm que fazer, saberem o que é o significado de ter a camisola da seleção nacional, estarem preparados para responder às responsabilidades da equipa nacional. Portanto, o que eu estou a fazer é preparar uma seleção para ganhar, para ganhar os três pontos, para estarmos no Mundial. E, tendo em vista o jogo da Suécia, naturalmente que todas as pessoas que estão próximas da seleção sabem que há a exceção, praticamente, do Simão e do Ricardo Carvalho, todo aquele core, como é que se diz, aquele grupo central de jogadores... Os mais de 15, 17 jogadores. Os mais de 15, 17 jogadores.